Fala pessoal, tudo bem com vocês? Atualizações, Cacique e Medina demitido e o Inter já mira em novo técnico. Quem será? Os nomes na lista têm novidades. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! É, não deu para segurar, mesmo com algumas pessoas dentro do Internacional querendo manter o Alexander Medina pelos reforços recém-chegados e tudo que eu expliquei no outro vídeo, a decisão foi por interromper o trabalho e o pagamento de uma multa recisória de R$ 7 milhões. Como isso vai ser pago? Não sei. Muitas vezes os clubes acordam com os treinadores de pagar esse valor de forma parcelada. E isso é um problema, porque você precisa contratar outro técnico e isso acaba onerando o teu orçamento por essas constantes trocas de treinador. Mas, assim, eu sou a favor da manutenção até o limite, mas expliquei que em alguns casos a troca se faz necessária. E o Inter realmente, nós estamos em abril e o time não esboça nada. Muito por conta de um time que mudou a sua fotografia, mas também pelo fato de que era para estar jogando um pouco melhor ou pelo menos ter um padrão tático, o que ainda não acontece. Além dos resultados, resultados completamente vexatórios contra Globo, do Rio Grande do Norte, na Copa do Brasil, goleada para o Grêmio, sem nenhuma vitória na Sul-Americana contra times inexpressivos e o desempenho muito abaixo. Então, o cacique Medina, uruguaio, foi contratado no início do ano e realmente não conseguiu dar jeito no Internacional, se despediu do comando do clube. E agora, comando do time, e agora o Inter obviamente já busca um novo comandante. Só que o Inter encara o Fortaleza no domingo às sete da noite e nós estamos em meio a um feriado. Então, evidentemente, nem que... Talvez, né? Talvez se o Inter agir muito rápido o cara consiga, sei lá, assistir a partida no estádio, mas acho que isso não vai acontecer. Acho que a tendência é que, talvez após o jogo, na segunda ou terça-feira, o Inter consiga anunciar o seu novo comandante. E até lá, para o jogo contra o Fortaleza, o Cauã Almeida, membro da comissão técnica permanente, vai ser o interino à beira do gramado. Nesse momento, quais são os nomes mais cotados? O Inter gostaria muito, o Inter. Algumas pessoas do Inter gostariam de contar com o Odair Helman. Eu não tenho informação que a diretoria gostaria do Odair. Até falei no outro vídeo aqui. Acho muito difícil porque demonstraria para essa diretoria uma certa humildade, um passo atrás e reconhecer que, talvez, a ideia que eles tiveram desde o início, quando rompem com o Abel Braga, trazem o espanhol Miguel Ángel Ramírez, trazem o uruguaio Diego Aguirre, e agora traz o Alexander Medina, com a tentativa de estrangeiros, um futebol mais moderno, aquela coisa toda. Quando você traz o Odair Helman, você, digamos assim, volta para acertos de gestões passadas. E eu não acho que essa diretoria vai fazer isso. A menos que se dê conta de que, bom, tudo que a gente pensou até esse momento não deu certo. Vamos tentar repetir algum processo que aconteceu e que foi bem. O Odair pegou o time vindo da Série B, chegou em terceiro no Brasileiro, chegou em final de Copa do Brasil. O time era interessante, competitivo. Ele foi bem no Fluminense. O Abel Braga, que eu acho que aí seria, talvez, um claro reconhecimento de que erramos, está empregado, bem empregado no Fluminense. Embora tenha perdido aí para o Júnior de Barranquilla na Sul-Americana, tenha sido eliminado na Libertadores. Mas, enfim, foi campeão carioca, vai ter uma sequência de trabalho aí. O Abel não sei, não tem perspectiva de sair do Fluminense. Então, não é uma possibilidade. Acho que a diretoria não vai fazer isso. Então, o Odair Helman seria, e é a vontade de muitos colorados, tem algumas correntes do Inter que gostariam dele. Eu não tenho informação de que a diretoria gostaria do Odair Helman. Para contratar o Odair, aí tem a informação. Primeiro, não foi procurado ainda. Segundo, voltaria por ser o Inter. Ele está bem no Al-Azio, tem contrato até o meio do ano que vem. Não sairia nesse momento, não fosse algo muito legal, muito bacana. E o Inter, apesar de toda essa turbulência que o Inter está enfrentando, é o Inter. O que eu ouvi de pessoas próximas ao Odair foi essa frase. É o Inter, então ele volta. Só que tem uma multa recisória, 2 milhões de dólares, mais ou menos isso. Que me disseram também que é negociável. Não sei até que ponto, porque os shakes também não vão abrir mão de valores. Não tem porquê abrir mão de valores. Só se o Odair manifestar a vontade de sair, enfim, para tentar diminuir esse valor, negociar com os caras lá, me disseram que é negociável. Então, talvez o Odair consiga diminuir essa pedida. Equivale a 10 milhões de reais hoje. Já está pagando a multa do Medina, vai pagar uma multa para tirar o Odair do Al-Azio? Não sei. O Cuca é o preferido, é o nome que a diretoria gostaria de contar nesse momento. Só que o Cuca tem um sonho de treinar o Inter. Isso ele já disse para mim, já disse em uma entrevista recente aqui no Jogo Aberto, para a nossa Renata Fan, disse que falta isso na carreira. Ele esteve muito perto de treinar o Inter por volta de 2010, 2011. O Giovanni Luiz era o presidente e houve uma rejeição ao seu nome. Vejam só, o Cuca ganhou tudo depois. Mas o Cuca afirmou, pelo menos para os dirigentes do Galo, que não iria assumir nenhuma equipe em 2022. Não sei até que ponto isso é verdade. Realmente não sei. Ele alegou problemas familiares e tem sido uma constante na carreira do Cuca nos últimos anos. Ele encerra trabalhos em dezembro e pega equipes no meio do ano. Mas aí eu me pergunto, poxa, ele deixou um trabalho montado no Atlético Mineiro, com mais uma perspectiva de ser campeão. Faria sentido ele, mesmo que a gente esteja falando de quatro meses depois, ele assumir uma equipe com dificuldades? Porque se a gente comparar elencos do Atlético com o Inter, primeiro que o Inter não está na Libertadores, está claudicando aí na Copa Sul-Americana, vai enfrentar dificuldades no Brasileiro. Por que ele, se ele realmente for trabalhar em 2022? Por que ele não continuaria no Atlético Mineiro? Não faz muito sentido na minha cabeça, se ele optar por treinar o Inter agora. Mas a informação que eu tenho é que ele não quer trabalhar neste ano. Então, vamos aguardar. E aí começam a surgir outros nomes que são mais viáveis, como do Lisca e do Mano Menezes. O Mano está desempregado, está à disposição, está no mercado, trabalhou na base do Inter há muitos anos, há uns 20 anos mais ou menos. Apesar de ter uma identificação com o Grêmio, eu não acho que isso seja problema, o Mano estaria disposto a trabalhar. Eu acho que vai acabar indo para o Mano Menezes. É feeling, não é informação também. A única coisa que eu sei é que o Mano toparia e que é um dos nomes mais cotados nesse momento por se tratar de um técnico experiente que conheça o futebol brasileiro. Existe um cenário nesse momento. O Inter está no meio da temporada, que vai começar em maio para o Inter, porque abril já está na metade, com jogadores que vão estrear até lá, porque até agora alguns que chegaram nem estrearam. Então o Inter montou reforços, vai trazer um novo técnico e o ano vai começar em maio, porque já o gauchão ficou pelo caminho, a Copa do Brasil também, talvez até a Sul-Americana. Então tudo isso vai acontecer a partir de maio. Trazer um cara que não conheça o nosso futebol, mais um estrangeiro, não é o caso. Ou um iniciante, ou um emergente, ou um técnico que tenha rejeição, também não será recomendável. Trazer um cara mais medalhão nesse momento, como um Wanderlei Luxemburgo, que eu até não descarto, não está na pauta, mas eu não descartaria, que conheça o futebol brasileiro, que saiba como sair dessas situações, que consiga dar uma resposta rápida. Eu acho que esse vai ser o caminho. Por isso que eu apontaria mais para o Mano Menezes. Nada contra o Lisco, o Lisco nasceu no Internacional, conhece muito ali no clube, e acho que também daria uma boa resposta. Mas eu não sei, talvez a diretoria queira pensar um pouco mais alto. Essa diretoria, aí estou fazendo a leitura dos dirigentes do Inter, que costumam olhar um pouco para frente, e tentar fazer algo diferente. Não que o Mano seja algo diferente, mas agora eles vão ter que voltar um pouco atrás, e aí trazer um cara que dê um pouco mais de estofo, de respaldo, para um trabalho que vai começar em meio à temporada. Então, eu acho que o Mano Menezes hoje seria o mais cotado. O que vocês acham? Eu estou tentando pensar em alguns nomes, até o de Fernando Diniz foi especulado, claro, é um técnico que ultimamente treinou grandes clubes, como Santos e São Paulo, mas está no mercado, está no mercado, e só que tem um jeito de trabalhar que talvez não recomende nesse momento para o contexto do Inter. O Inter precisa parar de tomar gol, o Inter precisa fechar a casinha, ter uma organização tática muito rápida, o Diniz, dentro da sua metodologia de jogo, precisa de tempo para trabalhar, e não é o caso. O Inter não tem mais tempo. Então, desses nomes todos aí, qual vocês acham que deveria ser o técnico e que o Inter vai contratar? São duas coisas diferentes, muitas vezes a gente pensa uma coisa, mas o que é viável, o que é possível, é outra. E aí? Comenta, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!